Salalala, Holy Rock Salalala, Holy Rock Agora é minha porra, desce e vola, Amadim Tu se não é abdola, vai em guerra, Amadim Salalala, Holy Rock Agora é minha porra, desce e vola, Amadim Tu não é abdola, vai em guerra, Amadim Tu não é abdola, amadim O, minha filha, minha filha, arrasa, Amadim Tu não é abdola, amadim Bada, a rádira, vai em guerra, Amadim Devaral, a rádira, vai em guerra, Amadim Bada, a rádira, vai em guerra, Amadim A CIDADE NO CIDADE NO BRASILEI Amém. Amém.